No episódio passado, vencemos o duelo com Cristiano Ronaldo contra Juventus. Uma partida incrível de virada, a gente consegue então passar e chegar mais uma vez na final da Copa da Itália. Lembrando que essa é o final da segunda temporada, até agora a gente não conquistou nem o título, mas o principal objetivo dessa temporada é conquistar a vaga para a Champions League e levar o Milan de volta aí, de onde ele nunca deveria ter saído. Bom, enfim, hoje a gente tem mais jogos para fazer reta final do campeonato, reta final da Europa League. Vamos para cima, hashtag ForzaMilan. Mais uma vez, cara, inacreditável, velho. Mais uma vez o Hidra está lesionado, velho. Mais uma vez. Bom, mas se você chegou agora neste momento no canal, não esquece. Minhas redes sociais estão na descrição, não esquece de deixar o seu comentário. Fideliza no like, dá aquela compartilhada, ajuda a gente a bater um milhão de inscritos. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, estamos chegando um milhão de inscritos. Muito obrigado a você que compartilha aqui, Fideliza no like, que dá uma moral e que está curtindo muito essa série. É o seguinte, cara, é o seguinte. A gente recebeu muitas propostas pelo Romagnoli, pelo Calagra, propostas pelo Lucas Moura. Olha aí, a Juve mandando 40 milhas. Não bastaram levar o Vini Júnior. Os caras querem levar o Lucas, cara. Querem levar o Lucas. O Diego Costa, eu já estou pensando. Vamos aguardar, vamos aguardar. Temos uma proposta pelo rebite do Leicester City aqui, querendo levar ele também. Mas, enfim. Eu quero que o Brian volte. Eu quero que o Halilovic também volte. Para a gente decidir o que a gente vai fazer. Mas a situação do Ibra está complicada, complicada a situação do Ibra. Porque ele vai jogar, ele tem um contrato até meio do ano que vem, certo? Onde ele vai completar praticamente 42 anos. Então é o seguinte, ele está se lesionando demais, cara. É normal acontecer isso com ele. Porque ele já tem uma idade avançada. Então a gente tem que tomar cuidado. Não pode forçar os velhinhos, né? Não pode maltratar os velhinhos, cara. Vamos lá. A gente vai jogar contra o Atalanta hoje. E depois tem um jogo de volta contra o Feyenoord. Pelas quartas aí da Copa da Eurocopa, né? A Copa da Eurocopa é bom. Vamos lá então, querida. Vou jogar com o Renato Lanches ali. Vamos com o Lafon. E deixa eu ver aqui o Léo Duarte, cara. Vamos colocar o Léo. Dá uma esqueçada no Romagnoli. E o rebite foi lá para frente, ó. Mas eu vou colocar o Rafael Leão. A galera falou, mano, dá mais chance para o Rafael Leão. Ele joga bem, mas ele é bem moleque ainda, né? Então ele vai ter oportunidade aí. O Benascer está um pouco cansado, cara. Vou deixar o Ege jogar. O Calabria também está cansado. A gente não tem um lateral direito ali para substituir. Então vai assim mesmo. Vamos lá então contra o Atalanta. Vamos começar esse episódio. Oi, muito boa noite. Para você ligado na Globo, estamos em Milão, na Itália. Quase tudo pronto para começar o jogo. O Arco está esperando dar o horário. Vai começar o jogo. Vamos que vamos começar esse episódio, então, para cima do Atalanta. A poderosíssima Atalanta. Vamos ver, cara. Até agora nenhum título. Vamos lá, Tel. Mas quem sabe, né? Quem sabe? A esperança é a última aqui. Opa, ó. A esperança é a última aqui. Morre! Não vacila, Ronaldinho. Fica louco, velho. Rafael Leão. Alô, mãe. Alô, mãe. Aí o Lapom. Que seleção a gente está mandando do Guilherme. Que seleção. Já começou. No primeiro lance, um vacilo da zaga. Ela foi dar um toque. Olha aí. E o zagueirão dormiu. E deu um tapa a Rafael Leão. 1x0 para o Guilherme. Lindo o passo do Thiago Noglu, hein? Olha o toque. Rafael Leão. Ah! Tentou forçar no Gabigol ali. Lance foi bonito. Lance foi bonito. Desde lá de trás. A plástica. Estou curtindo muito esse Milan. Nesse esquema aqui, cara. Esse 4-3-3. Funciona bem, né? A gente tem utilizado esse esquema há algum tempo. Mas com o MLG, o time fica mais consistente no meio. Fica menos, como eu posso dizer assim, menos vulnerável, né? Porque essa ali, a marcação precisa... Olha o Rafael. Olha o Rafael. Gabigol. Está despedido. Ebit. Tcharano Blue. Dominou. Tentou tirar. Tentou tocar. Tentou quebrar. Não fez foi nada ali. Faltinha é perigosa, hein? Será que eles vão tentar bater para o gol? Não sei, hein? Não, não tentaram. Olha o Zapata. Meu Deus. Os caras se batendo ali. Boa, Tcharano Blue. Boa, Tcharano Blue. Vamos. Olha o contra-ataque. Vamos. Eu sei que... Ai, eu sei que não é... Eita! Eita! Eu sei que não é muita delícia. Se o Tcharano Blue fosse um cara velocista, mano, ele seria o jogador perfeito aqui, né? Não que isso tire muitos pontos dele, né? Mas seria um cara que não é rápido, né? É normal. É um cara mais de meio de campo. Um pilo. Não estou comparando ele com o pilo, obviamente. Mas é o jeito, né? Um chave, Iniesta. Esse tipo de jogador de meio campo que não é tão rápido. Mas jogador que tem muita qualidade. Olha o toque rebite! Finalizou muito mal, cara. Não! Olha o Donnarumma! Está meio conhecido como Laphon, mano do céu, cara. Nossa, a série vai acabar e eu não vou acertar o nome do Laphon. Não é possível, cara. Quanta injustiça com a defesa dessa, Laphon. Meu Deus. Aí quando ele começa a falhar, ele começa a falar que a culpa é do Donnarumma. Meu Jesus amado. Cobra curtinho. Tem que acertar o nome do homem, cara. Coloca o homem para jogar e não acerta o nome do homem. Para cima da marcação, bom cruzamento. Bola sobrando. Bora, Renato. Renato. Proteção, Renato. É isso aí. 1x0 contra o Atalanta. Começo, os caras vacilou. Rafael Leão fez. E foi só isso. Foi só isso. Bom, aí começam a vir os resultados, hein? A gente venceu a 31ª. A Inter e o Napoli venceram. E a Juventus também venceu de 4x1. Então, tá tudo meio que igual. 7 pontos a Juventus ali na frente. Tá difícil buscar esse campeonato. Mas vamos brigar até o último momento. Oi, muito boa noite. Para você ligado na Globo, estamos em Milão, na Itália. Quase tudo pronto para começar o jogo. O árbitro está esperando o horário. Vai começar o jogo. Vamos lá, hein? Na nossa casa hoje contra o Feio Norte. O jogo de volta. Vencemos lá por 1x0. E vamos tentar ir para cima já para tentar fazer o gol. A gente está com essa escalação hoje. O Ibra não volta ainda. Infelizmente, o Ibra ainda está lesionado. Mas vamos que vamos. A gente está aqui nos nossos companheiros. Olha o Lucas. Tocou na frente. Pavão. Tentou voltar ali. É faltinha no Pavão. O Tchalano Globo deu uma empacada nos gols de falta. Ele ficou com 15 gols ainda, hein? É o momento do Tchalano Globo acordar novamente e manter o 16º. Fazer, né? Vamos, Tchalano Globo. Vamos, Tchalano Globo. Bora, Tchalano Globo! Tchalano Globo! O homem é um gênio, cara. É o monstro! Tchalano Globo é o nome dele. 16º gol em dois anos. 16 gols de falta. Incrível! Ronaldinho vibra. Lembra dos bons tempos. Batendo falta. Deu um tapa no canto. Sem chances para o goleirão. Os goleiros tinham recebido a atualização. Mas o Tchalano Globo também recebeu a atualização. Vamos que vamos. 1x0. Aí já estamos nas semifinais agora, né, cara? Não tem como, né, Fionnord? Vai ter que vir para cima. Vai abrir o time aí. Uma faltinha perigosa aqui. Bora, aquece. Boa, aquece. Boa, aquece. Monstro, cara. Ele é o verdadeiro monstro aí no meio de campo. O cara não cansa. Ele e o Renato Sanches ali, cara. Para mim, são os mitos. Temos ali reserva titular. Os caras são muito bons. Muito bons. A posição que a gente encontrou bem aqui de MLG, né? Os dois ali, para mim, perfeitos, perfeitos no time. Deixa eu girar. Ó, ó. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, Tel. Vamos, Tel. Vamos, se joga. Boratonari. Buscar essa bola. Contra-ataque, hein? Os caras estão no... Ah, isso. Boa, os caras estão no full-ataque. Vamos, vamos, Tel. Vamos, Tel. Vamos, Tel. Ó, dá para você fazer um monte de coisa. Tocou no Cassie. Olha o Cassie. Olha o Cassie. Ah, de vez em quando ele dá essas encorajadas de entrar na área. Fez até um drible lindo ali, ó. Cortou. Mas na área da finalização, é. Mais ou menos, ele não tem tanta finalização assim. Fazer uma alteração. Colocar o Gabigol ali na trânsito. O guardo Pavon. Colocar o Lucas Paquetá. O guardo Tiara no Gloo. Já descansar o Tiara no Gloo aí. Ó, o Paquetá evoluindo, cara. E o Renato Sanches aqui também, né. E é isso aí. Renato Sanches também evoluindo. Legal. Jogadores estão já se preparando para o possível Champions League. Que aconteça isso, hein. Bola sobrando a batida. Boa. Chegou junto ali. Tem que tomar cuidado. Os caras vão vir com tudo agora. Isso, Pavon. Boa. Agora o Pamecano. Ai, que drible. Ai, que... Boa. Recuperou. Vem no toque. Donali. Olha o contra-ataque. Ó, Diego. Falta. E o vantagem. Ah, falta seu juiz. Falta. O quê? Vai vir esse apito naquele lugar. Vai para o inferno, cara. Vai para o inferno. Vai roubar outro, velho. Bora, Diego. O cara morreu ali no meio já. O cara morreu. Pode ir. Pode ir com a bola. Pode ir. O leirão vai vir. Ai, que isso, Diego. Logo você, cara. Logo você não viu ninguém. Os caras estão mortos. Já era. Os caras já estão... Só um esqueleto em campo. Tu vai ter outra chance, hein? Ó. Tu vai ter outra chance. Ó. Tu vai ter outra chance. Ah! Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Pelo amor de Deus, cara. Caraca. Pode ser, mano. Caramba. Alguém deu dinheiro para ele. Não é possível, cara. Tá nerd. O cara não marca a falta. O cara não marca a falta. Bênalti, velho. Vai roubar lá no inferno. Que a gente ganhou. É isso aí, então. Passamos. O United passou pela Inter de Milão. Benfica 5. E o Fenerbahçe passou pelo Basel. A gente vai pegar quem? Não sei. Ah, não mostra, velho. Meu, essa competição é bizarra também, né? Vamos direto para o próximo jogo. Vamos. Vamos. Um jogo atrás de jogo, cara. O Dinesi aqui. Final do campeonato italiano. Vamos com o Panekano aqui. Ó, o Eber acho que já voltou, hein? Ó, hoje o Lafon. Vamos ver se eu acerto. O nome do Lafon, hein, mano? Será que eu acerto? Será que eu acerto? Ó, o Iber já voltou com essa... Ó, o homem já voltou daquele jeito, cara. Já voltou daquele jeito. Vamos que vamos, então. Deixa eu só colocar a capitania aqui nele mesmo. Ela já volta sendo capitão e tudo mais. Para cima do Laudinese. Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. Bora! Bora contra o Laudinese. Para cima do zone, então. Bora, Iber. Iber voltando para o time. A dupla aqui, Gabrimovic. Será que essa dupla traz a Champions? Será que traz... Primeiro precisa participar da Champions, né? Vai ser um jogão. Primeiro é isso, né? Vamos que vamos. Bora, Cass. Bora. Bora. Abriu o buraco. Finaliza. Tocou. Lucas. Ah. Falta no Lucas. Falta nossa? Ladrão. Não, não, não. Não sei se que é... Muita merda, velho. Olha isso, cara. Vocês juízes estão tudo biruta, mano. Boa, Lucas. Boa parada. Na frente. Ai, tchada do gol. O goleirão pegou. Foi boa a bola, hein? Come start. Oh, boa. Aí, ó. Boa, Lafonra. Ah, acertei. Ha, ha. Opa, Mecano. Boa, Opa, Mecano. Que zaga, hein? Que zaga essa do Miller, hein? Bora, Tel. Bora, Tel. Abriu a avenida, Tel. Vem bom pro fundo. Olha o toque no Ibra. Que defesa. O homem tinha que voltar com gol, cara. O goleirão tirou ali o nosso barato. Olha o Gess. Lateral direito. Cruzamento, Gabigol. Boa por cima. Ative. Foi ele ou fez, gente? Eu não sei. Acho que foi ele, né? Bom, acredito que sim. Bom, vou tirar o Cass. Deu uma cansada. A gente vai de Renato. O Tcharanoglu pode ser sempre uma boa ali. Então eu vou deixar ele pra jogar. O Ibra ter uma cansada. Vamos, Diego, colocar um pavom ali. No lugar do Ibra. Substituir ali. O Ibra não vai conseguir jogar o jogo inteiro, não. Lindo passe. Bora, Tcharanoglu. Bora. Bora. Essa é a velocidade aí. Meu Deus, o Tcharanoglu tá amarrado, cara. Tá amarrado. Oi. Tá amarrado o Tcharanoglu. Meu Deus. Caraca, cara. Não corre, velho. Olha o Tóquio na frente. Cadê a falta, seu juiz? Cadê a falta? E a faltinha ali. Joga pra longe. Renato. Cruzamento. Tentou o Diego chegar ali de voleio. Vai ter que dar uma ajeitada. Ó, Renato. Aô. Procurar o confronto direto pra ter uma faltinha, hein? Porque o Tcharanoglu pode salvar a gente aqui, hein? Se bem que é uma posição meio ruim aqui pelo bateu, cara. Aqui era mais um canhotão aqui, né? Sei lá. Partiu. Tcharanoglu na cobrança. Ah, meu Deus. Vamos, Calabria. Vamos. Rebou pro fundo. Cruzamento. Bola bem. Tá bom. Zero a zero contra a Udinese. Resultado bom, não. Fala de casa. Precisando vencer, hein? Bom, o campeonato fica assim, então. Com essas vitórias e derrotas e empates. A gente tá com 71, a Juve acabou. Campeão, velho. Nove pontos na frente. Já entrega a taça pra Juventus. E a gente tá ali, três pontos na frente da Inter, hein? Tem que tomar cuidado, hein? Muito boa noite. Pra você ligado na Globo, estamos em Milão, na Itália. Quase tudo pronto pra começar o jogo. O árbitro tá esperando dar o horário. Vai começar o jogo. Ó, ninguém pode reclamar que a torcida não tá vindo pro estádio, hein? O estádio tá lotado. Todas as vezes que a gente joga aqui no San Siro, tá lotado o estádio. Lógico, né? Com o Ronaldinho, o Kaká e o Cidra fazer esse trabalho. Com o Teo Hernandes colocando a mão na bola. Ó, todo mundo quer ver isso, cara. Foi boa a bola, hein? Todo mundo quer ver isso. Vamos, Lucas. Fala a verdade. Vamos pra cima. Olha, Ibra. Olha, Ibra. Lindo, passa. Bora, Luquinhas. Cadê a canhota, Luquinhas? Cadê a canhota? Ah, por que não chutou, cara? Boa, segurada, Lucas. Boa. Cruzamento. Cruzamento. Eeeeee, Ibra, Ibra. O Ibra sendo arrastado ali no chão, vocês viram? Vai que eu boleio. Vai, né? Vai. Bora, Gabigol. Bora, Gabigol. Bora, Gabigol. Vai. Bate. 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 Caraca. Chutamos lá no cantinho. O goleirão só tinha ali pra ir, hein? No toque do Ibra. Puta velha. Vamos, Lucas. Caraca. Tirou nada no gol de qualquer jeito. Inacreditável, cara. A bola não entra, velho. Eu fiz esse toque já pensando se não ia dar certo. Quer dizer, deu certo. Eita, não. Eita. Outra, Tonale. Aí tu tá tirando, Tonale. Que toque é esse, Tonale? Meu Deus, que lance, mano. O Gabigol tinha que bater com mais convicção ali. Quis tirar. E o Lucas nem achava que o goleiro ia pegar. Tava tão claro o gol ali. Ó, ó. Ó, Ibra. Ó, Ibra. 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 Ibraimovic é o nome dele. Meu Deus. Meu Deus, Ibra. Ibra. O Ronaldinho Gaúcho. E já vê que a Chantel está cada vez mais perto. Deu uma ameaçada. Ficou se não classificaram essa desgraça. Eu tô fora. Deu um caldo. Olha o laço do Ibra. Esquerdou, esquerdou. Bateu no canto. Ibraimovic é o nome dele. Ah, não. Vamos, Theo. Mais o passe mais longo e foi bom o passe. Segura, segura. Volta, Tonari. Tem que segurar, cara. Não falta mais esse empate. Olha a sorte que o cara não foi que tava cansado. Segura. Segura, Lafon. Só chutar pra frente. Calabra. Uma vitória. 1x0. Gol de Ibraimovic em cima do Spawn. É isso. Tem temporada, hein? Jogadeiras tão bem cansadas. Mais uma vitória nossa aqui no campeonato. 35ª rodada. Infelizmente, pra gente, não dá mais. Falta 6, 7, 8, 3 rodadas. 9 pontos de diferença. Dá pra buscar. A juve empatou. Então, a gente tá ali 7 pontos atrás. 3 rodadas. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Vamos lá. Quem acredita? A hashtag, eu acredito. Tem que acreditar muito, na verdade. Bom, eu vou ensinar aqui Folha Seca. Folha Seca para o Ibraimovic aos 40 anos de idade, hein? É isso aí, cara. Sempre é... Nunca é... Como é? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra aprender. É isso, né? É um negócio assim. É isso aí. Bom, então é isso, querizada. A gente vai terminar esse episódio por aqui, então. No episódio que vem tem o jogo das semifinais da Europa League contra o Benfica, certo? Se a gente conseguir passar pelo Benfica, a gente chega na final da Europa League. E a gente se manter, se eu não me engano, na segunda posição do campeonato italiano. A gente também tá classificado pra Champions. Eu acho que é o primeiro e segundo do campeonato italiano que classifica. E quem vence é a Europa League, obviamente, né? Tipo uma sua americana, assim, e tal. E também tem a final aí da Copa da Itália. A gente tá chegando bem nas finais. Conseguimos não ser eliminado das competições igual ano passado. O Milan tá muito bom. Só que precisa agora tentar em alguma dessas competições, pelo menos, uma vaga pra Champions. Vamos supor que não ganhei nada. Nenhum título, nem nada. Que o campeonato italiano já não vamos ganhar. Mas pelo menos... Quer dizer... Acredito que não. Mas pelo menos a gente consegue classificar pra Champions League, né, cara? Pra levar o Ibra aí pra Champions. Conseguir mais dinheiro. Conseguir mais reforços. E pro Bruxo fazer novas contratações junto com o Kaká. Bom, Fideliza no like. Comenta aí embaixo. A gente tá próximo de chegar à janela de transferências. Já tem que começar a pensar em alguns nomes. Eu vou, pelo menos, me desfazer de 5, 6 jogadores que eu acho que não vão servir pra Champions League. Eu vou explicar porquê. E depois a gente vai decidir isso aí, belezinha? Fideliza no like, no comentário. Tamo junto. Aguardo vocês no próximo episódio. Um abração. Fui. Life is good. E aí